E aí, você aí? Você mesmo? Tá cansado de ser chamado de noob pelos seus amigos? Tá cansado de baixar aquele modpack e não ter ideia do que fazer? Pois bem, seus problemas acabaram. Senhoras e senhores, eu apresento pra vocês a Escola Minecraft, o lugar onde vocês vão aprender a se tornar pro player de Minecraft. Exatamente, eu estou falando da Minecraft FTB Academy 1.16. Olha que maravilha, aqui você vai aprender a se tornar um pro player de Minecraft com mods e nunca mais nubar naquele videozão, naquela live ou jogando com seus amigos, né? Aqui, galera, vocês vão aprender tudo sobre mods, sobre indicações na tela, sobre como usar o Jay, sobre como completar as quests, tudo, tudo, tudo e muito mais, tá ligado? Vocês vão aprender que todos os mods têm chaves específicas pra configurar. Vocês vão aprender também sobre geração de energia, todas elas, todos os modelos de geração de energia. Armazenamento de energia também. Processamento automático de minérios. Vocês vão aprender como criar os seus próprios processamentos, fazer tudo automaticamente, como armazenar os seus itens e deixar tudo organizadinho, tudo e coisa bonita. E farms 100% automáticas, onde blocos de máquina vão trabalhar pra vocês, certo? Isso aqui é muito avançado. É a academia da Escola Minecraft. Aqui você vai virar um pro player de Minecraft e nunca mais vai passar vergonha, beleza? Além disso, também temos como fazer farms dentro da água, fazer farms usando fábricas inteiras, usando esteiras. E como não poderia deixar de ser nossos queridos e amados mods mágicos, galera. Você vai também descobrir tudo sobre botânia, como conseguir todas as coisas, os itens late games, as armaduras, tudo que você precisa saber sobre esses incríveis mods mágicos, incluindo o botânia e o astral sorcery. É isso aí, garotinho. Se liga aí. Olha só. Olha o tamanho da minha luneta, mano. Eita. É, aqui você vai aprender de tudo, galera. Você vai aprender como usar e abusar de todos os tipos de mod. Tá certo que não tem todos os mods. Aqui, né, você vai ver que tá faltando alguns, tem poucos. Mas, galera, basicamente você aprender em um, você aprende em todos. Então, essa é a proposta. Se você aprender a ler, você não vai aprender a ler um livro. Você vai aprender a ler todos os livros. Se você aprender a escrever, você não vai aprender a escrever uma única palavra, frase ou texto. Você vai aprender a escrever qualquer coisa. É essa a premissa desse modpack. Onde vocês vão aprender a jogar Minecraft com mods, com qualquer mod, qualquer modpack. Beleza? Vamos começar aqui, galera. Só clicar aqui e... Xablau! A gente sai no meio da floresta. Uma floresta gigantesca. E a gente sai com esse querido livrinho, que é o livrinho de quests. Esse livro, a gente começa pegando uma carne e aqui ele manda coletar madeira. É o começo de todo modpack, todo Minecraft. A gente começa coletando madeira. Vocês sabem disso, né? A gente pega o nosso prêmio e a gente conclui mais uma quest. Essas quests, vocês podem encarar elas como lições, ok? Lições de como usar o mod. Por exemplo, temos aqui essa quest aqui, ó. Clame uma chunk com o FTB Chunks, certo? O FTB Chunks é o mapa. É o nosso querido mapa. É aquele mapa que tá ali no canto superior direito. E como que você faz pra abrir ele? M. Nada mais justo. Mapa. Você aperta com M e você abre ele. E olha aqui o que a gente faz. A gente clama uma chunk. Só que eu não vou fazer isso aqui, não. Porque eu vi que ali do outro lado, ali, tem um terreno bem legal. E a gente vai pra lá pra clamar essa chunk lá. Olha aqui o que eu achei. Olha que sorte que a gente deu. Outro bioma de cogumelo. Nossa, minha vida é morar no bioma de cogumelo. Essa é a terceira série que talvez eu possa fazer no bioma de cogumelo. Só que não. Chega desse bioma marrito, velho. Ah, não aguento mais. Eu só vim pra cá mesmo pra caso... Pra nenhum bicho vir encher o nosso saco. Beleza? Voltando na quest. Ah, ou melhor. A lição, né? Encare essas coisas como lições, ok? Vamos clamar um terreno. A gente aperta o M e a gente vem aqui, ó. Clean Chunks. E a gente vai clamar... Vai clamar essa chunk aqui. Pronto. Essa chunk aqui é nossa. Ela fica bem ali no meio, beleza? Então, o que acontece? Além da gente clamar esse lugar pra gente, caso a gente queira jogar com nossos amigos, eles não vão poder destruir nenhum item aqui dentro. E além disso, se eu não estiver enganado, esse mapa... Uma das funções desse nosso querido mapa é carregar essa chunk. Então, essa chunk clamada, ela está carregada. Se você colocar qualquer coisa aí dentro dela, ela vai ficar trabalhando mesmo se você tiver milhões de blocos daqui. Que é muito legal, né? Então, vamos continuar aqui, ó. A gente tem também um Storage Draws, que a gente tem que fazer. Mas esse aqui é bem complexo. Tem que pegar ferro, entre outras coisas. O que vai nos dar um pouco de dificuldade. Eu acho que nem vai dar pra fazer, mano, isso aqui. Mano, mas tá. Não tem problema. A gente tem o Botanipot também. Que é um mod que vocês já viram. Tem também o Iron Chest. Temos aqui que fazer um baú. Isso aqui é só clicar, tranquilos. Porque esse aqui abre outro livro de lições. Temos o Company Pass. Muito fácil também. Só que também precisa de ferro. E, por último aqui, a última lição é a Pack. Pack Pack. Pack Pack. É uma backpack diferente. Estilosa. Olha que legal. Nossa, eles colocaram todas junto. Nossa, isso aqui é uma backpack? Nunca soube. Olha aí. A gente precisa de animal, linha, um monte de coisa. Então, basicamente, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco das quests. A gente tem aqui a Basic Cream. Começa aqui, certo? São quests sobre blocos que guardam coisas. Qualquer tipo de coisa, desde líquida ou até energia e itens. A gente tem automações pra processar itens. A gente tem também a matéria tecnológica. A gente vai abrir aqui. Que é pra gerar energia, pra fazer esse tipo de coisa. Procraft automático, intermediário e avançado. Temos também aqui a parte das magias, certo? Que precisa dos livros. E aí a gente tem que achar esses livros. Na verdade, na verdade... É, acho que tem que achar esses livros. Ah, não. Olha aqui que beleza. A gente conseguiu teleportar pra outro tutorial. O tutorial do Astral Sorcery. Aqui ele ensina tudo que a gente precisa. Tá vendo? Ó. O caráter desse modpack é de fato ensinar a gente, cara. Olha o trabalho que esses caras tiveram pra fazer a escola Minecraft. Aqui tem tudo do mod. Inclusive as estrelas. Olha que belezura. Tem aqui tudo que a gente precisa pra conseguir evoluir no mod. Muito legal, né galera? Olha que da hora. É um tutorial. Aqui se você ficar preso, você tem visualmente tudo que você precisa pra poder mexer nos mods. Olha lá, que legal. Aprenda Astral Sorcery completamente. Ó. Que barato, cara. Que fera esses negócios. São magias, cara. Pra matar aquele bicho ali. Eita. Que da hora, cara. Que da hora. Muito legal, né galera? Muito, muito legal. Vamos voltar aqui. E a gente volta exatamente no lugar que a gente tava. A gente também tem a área do Botânia. Tá aqui, ó. A área nova. Aqui ele ensina passo a passo todo o Botânia. Se vocês quiserem uma série desse modpack, eu vou fazer ela de uma forma diferente. Eu vou fazer ela de uma forma bem explicativa. Essa é a minha proposta. Então, deixa seu comentário e deixa seu gostei. Principalmente o seu comentário. Se você quer uma série onde eu vou explicar passo a passo tudo bem detalhadinho. Pra vocês saberem mexer com todos os mods. E nunca mais passar vergonha quando vocês forem jogar lá com seus amigos, né? Vocês vão virar pro player de Minecraft com mods, beleza? Então, aqui a gente tem tudo, tudo, tudo do Botânia. Praticamente uma área do Botânia pra gente começar a jogar, tá ligado? A gente pega esses itens, não. Mas assim, se a gente precisar de qualquer coisa, como é que faz tal coisa? Processamento de mana, fazer mana. O princípio é sempre com carvão, tá bom? Ó. Aí ela vai gerar a manazinha dela. Vai consumir esse carvão. Vai gerar a mana dela e vai jogar aqui. Esse speeder que vai jogar na mana pool. Tudo bem explicadinho. Olha lá que legal. É esse o lance desse modpack, galera. Tudo aqui tem. Você fica sabendo de tudo do mod. Olha que legal. E aqui a gente volta pra casa. Certo? Ó. Viemos também pra parte de tecnologia. Olha que legal que tá aqui, galera. Muito mais bem explicadinho. Muito mais certinho. Os tubos, as chaves, os minérios. Os tubos, todos os tipos de tubos. Olha que legal. Esse aqui é praticamente um laboratório. Onde a gente vê tudo como que é feito, tá ligado? De uma forma mais especificada ainda. Olha que da hora, cara. Nossa, tem dois andares, cara. Tem um andar lá em cima, lá, com muito mais coisa ainda. Que show de bola isso, né? É muito, muito mais legal. Flip lever for fun. Não entendi. Que da hora. Mostra toda a evolução que a gente precisa pra conseguir chegar aonde a gente quer. Depois de vocês jogarem esse modpack, eu tenho certeza que nunca mais vocês vão ficar sofrendo. Olha aí, ó. Nunca mais vocês vão sofrer jogando com seus amigos. Nunca mais aquele amigo chato, você vai chamar você de noob. Olha que da hora. Olha que legal. Que tubo é esse? Do Quark. Que maneiro, véi. Ó, galera. Olha que legal que eles prepararam pra gente. Isso aqui é uma aula prática. Muito bacana. Olha lá, olha lá, olha lá. Caramba, muito show, né? É isso. Flip lever for fun. É isso. Aperte pra se divertir. Muito bacana. Vamos voltar aqui e vamos ver se tem outro tutorial. Certo, galera? Eu acho que deu pra vocês terem uma boa ideia de como é esse modpack. De como que ele funciona e de qual que é a proposta que eu quero trazer pra vocês. Beleza? Se vocês quiserem uma série desse modpack, deixe o seu comentário e deixe o seu gostei, que é muito importante. Aproveita e se inscreve no canal. Não custa nada e é de graça. Se vocês quiserem, a gente vai fazer uma série onde eu vou explicar minuciosamente tudo sobre esses mods que tem aqui. Beleza? E a gente vai completar essas missões, que eu considero lições, juntos. É isso, galera. Esse é o Minecraft. É o Escola Minecraft no FTB Academy 1.16 com os mods incríveis. Se torne também um Pro Player de mods com o Minecraft. Pare de ser chamado de noob por aí e venha para o mundo dos Pro Players. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. E valeu!